Música Música Tô curto, compadre! Se tudo é aza eu vou, porra! Se tudo é aza eu vou voar! Música Música Como é que te liga isso, pô? Parou? É. Do lado, né? Estava desligado, pô. Você ligou agora. Estou com Deus, aí eu vou, pô. Rindo da primeira portada naquela Q3, não foi? Aí eu disse, eu tenho que estar com esse camaro também, pô. Ele disse, tu dá conta no camaro? Eu disse, tô burro, não dou conta não, pô. Só foi ele pra fechar os alvos, tem que eu. Saí no vídeo, pô. Você tá indo agora, viado? Eu tô indo vender ela agora. Eu vou vender esse camaro, tô burro, nem que ele comeu o cu depois. Eu vou vender esse camaro. Fala, eu vou vender esse caba lá, eu vou vender esse caba. Ele tava falando que ele ia vender, né? Quanto é qual uma bexiga dessa, será? Ah, rapaz. Sabe, ele tá, pô. Vale grana, vale grana. Eu tô nem, não. Eu vou vender, né? E aí, pê, você tá querendo, não? É de verdade. Eu vim lá, então, aqui, mas esse doido aqui do lado. Mas tu mais, eu tô... Ei, meus cumpadres. Não fiz de força, hein? Isso aqui é muito esperto, ele gosta de dar quase nada o carro. Isso aqui é meio... E lá? E aí, meu cumpadre? E aí? Você tá muito ocupado? Não. Tá não? Você veio? O cara vai avaliar ali, então, né? Não, agora tem que ajeitar, não quer? Quem? Cadê o carro, falar isso? Tá lá na frente. Tá lá na frente? O camaro dele. O camaro do tomu. Ah, já vi. Eu vou chamar o avaliador agora pra ver o carro. Chame um pouco essa coisa. Eu fui da verdade, pô. Aquele de azul é a avaliadora, ó. Chama a avaliadora ali pra mim, por favor. Ô, de azul. Vai, senhor. Tá com preguiça de levantar. Rencar. Tu tá cansado de quê, cururo de moito? Rencar, doido? Sabe mesmo? Ali, ó. É a dona de tudo. Todo o dinheiro também, ó. Ah, vou vender, vou vender. Eu vim vender o carro do camaro. Mas você vai vender sem ele, sabe? E eu com isso? Eu nem ligo. Dá a chave no carro. Você me manda embora na Guadabara, no outro rei, a galera cai matando ele aqui em cima. Você vai vender ele escondido? Vendei. Já era, o carro é meu. Vou dar pra você. Não vai dar nem dinheiro, né? Que graça, é doida. Não, você vai dar uma motinha elétrica dela, sabe? A bicicletinha elétrica que ela viu? Isso aí. Isso aí, vamos negociar. Isso não faz um quilômetro no Nordeste, sabe? Parece uma garricha. O Nordeste é tão quente que você fala aqueles negócios de que capta o sol, sabe? Sim, ela não precisa nem colocar na tomada. Ela quer energia solar. É que é tão quente, se botar ele, ele queima a rosca. Energia solar. Você escutou o negócio desse? Nem tudo. Mentira. Entendi o que é isso. Já falei pra você, não quero aguentar com o povo que eu faço isso. Rapaz, ô comadre, tu tá escutando isso? Ele disse que no Nordeste é quente. Eu disse que tu for pro Nordeste que queima a rosca. Ele disse que não quer se dizer no meio de fogo, não. Rapaz, depois da tua mulher, tu disse? Eu já falei pra você não aguentar o povo pro público. O Estado deu mil e isso vai até de frente, porra. Você sabia que é moda isso aí? Não, o Nordeste não pegou essa moda não? Isso é moda pra tu. É doido, é? Quem vem do Nordeste pra São Paulo, a primeira coisa que faz é entrar na moda de São Paulo. E eu acho que você vai entrar... Que moda, filho do Satanás, essa de queimar o negócio? Você não acha que ele já entrou? Esses dias eu vi ele num beijinho homem. Eu não vi esse num beijinho homem, eu vi? Vai, 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 vai. Eu quero saber, ó. O cara, quando bebe, se revela. Esses dias eu vi ele bebendo, eu não sei nem alguém lá. Ó, aí o bichão aí, ó. Ei, cara, o que liga? Caraca, eu tô cheiro pra lá. Ei, o carnet é seu ainda não, não é que zoado? O carnet é dele pra sair zoado ainda, não é que movimentinha ainda. Vou olhar o outro carro, o avaliador tá peleando, vamos ver qual, vamos pagar o máximo. Mas acho que ele vale o carro mesmo. 50 mil? Ai, de lá, 50 mil! 50 mil é um céu, tá doido! Samuel, não é 50 que vale o caralho? É dar 50 mil, 50 mil é um céu, tá doido! É sim? Será? Você é duro de 50 mil, é? 50 mil? 50 mil, não vale assim? Um margem de 50 mil. Aquele aí pagou 45, o outro do outro preto parque, o outro preto parque. Quem foi esse nóis que ving 감�izinho da poligir na porta? Quem foi essa ruela? 45 mil, deram uma pedra e um cachimbo, cara. Quem foi esse lascado da vida? Pois é, é um lascado da vida. Eu vim de 50 mil um camarão. É um lascado, porra! Eita, meu padrecista! Vocês tão enricando as coisas dos outros. Tá 50 mil um camarão. Aí eu tô muito feliz. Deus tá vendo, porra. Por isso. Esse pecado de eu. Por isso. Rancando 45 mil, cara, mano. Ué. Pelo amor de Deus, porra. Aí quando é pra vender dá meio milhão, nós ficamos do rato dessa? Meio milhão. Adianta aqui. Quanto? Mas tu nem diz quanto... Tá perdido. Tá perdido. Ei, Toguro, eu pro Nordeste quero ver tu mais nunca. Desculpa, Toguro, viu? É porque eu achei muito bonito, porra, o Camaro. E eles estavam com 45 mil, porra. Eu só aproveitei essa ponte de nada, né? Dá pra retar a casa de manhã, 50 mil. Muito, muito bem levantada. Tu ardeia quanto, bicho? 45 mil. Aí te larga com 45 mil, porra. Tu é doida, porra? 45 mil num carro desse? Claro. É o que vale. Fica a pressa, eu não vou lhe ajudar, porra. Vamos fazer um vácuo lá de PC1, pelo amor de Deus. Quer dar 45 mil num carro de Toguro, porra? Quanto você acha que é o meu arroba? Eu vou encontrar o arroba dele, vê se é caro. Vê se vale o seu arroba do arroba dele. Eu vou ver se vale o seu arroba do arroba. Já era, rapaziada. Tá tomado. Tá tomado, tá? Já era. 45 mil, você vai viajar e gasta ele todinho. Pelo menos uma semana, você vai ficar trem louco. 5 para Toguro a Toguro? Ele não vai nem saber, está vendendo escondido? Nem recebido tem mesmo? O Beto tá ali, pai. O Beto, a Sofia pergunta pra ele. Ô Beto! Vem cá, Sofia. Vamo vender o carro do Toguro. Vamo vender o carro do Toguro. Vamo vender o carro do Toguro. Vamo vender o carro do Toguro, tá? O Camaro? É o seguinte, ele disse que queria vender, mas ele disse a quem ia vender. Eu vim e o carro que ele serviu. Ele sabe dessa venda ou não? Ele sabe depois. Ele queria vender o Camaro. Ele queria. Mas saber depois quando lançar o vídeo. Ele vai saber. Ele vai saber. Ele quer ir ou não quer ir. Ele quer ir enfiar numa fria, então. É isso que eu quero dizer. É cúmplice agora. Não, mas tá uns três. Tá vendo, né, Toguro? É. Tá bom, é o trio então. Beleza. Mas vamos valer o preço do carro normal, pô. Tá ligado? Aí ele não achar ruim tanto. Porque ele já queria vender, tá ligado? Sim. Mas se der merda com nós três, pô. Não, agora tem que... Nós assumimos o seu feio. Você segura sua broca. Tá bom, então é nós três. Mas não faz isso nele, coitadinho. Ih, se vitimizando. Ele, tadinho dele. Tomei um peito no dele. Então, tu pode ter uns 10 carros. Agora esse avião aqui é meu. Tem dinheiro que paga não, meu Deus do céu. Ele me dá um morrão no peito e eu não ganho um beijo, né? Oh, meu Deus do céu. Os meninos são muito ciumentos. Não, pelo menos não é me enviar o carro, tu vai daí. Não, não, não. Tô contigo, entendeu? Mas assim, você às vezes anda... Tô contigo e não abro. 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 Vou deixar o nome do senhor. O senhor valeu, hein? Valeu o carro. Bota aí. 190. Apressado eu ligo. Eu brincando, deixa mesmo, pô. Aí você avalê e diga pra eu. Não tá variado já. Você liga pra eu. Pato algum não, pelo amor de Deus. Liga pra eu. Não tá variado. Já vamos usar o Pix daí. Só vamos mandar o Pix aí. Lota, lota, lota. Fala, lota. Mano, se você me roubar... 45 mil. Se você errar essa... Não, vai pra lá. O que a gente tá combinado, pô. O valor do bicho. É, coitado de nós. Valor. Aí eu romper o meu bolso com o resto é doida. Meu amigo, você sabe quanto é 45 mil? É dinheiro. Tu tá emprestado. Tem que pedir um saco pra esse homem. Meu irmão foi pra você ajudar ele, pô. Tem condição não, pô. 45 mil é muito dinheiro. Oxi, desce... Pô, solta, pô. O que tu tem dentro do teu bolso. Não tem dinheiro aqui não. Tu tá feio, pessoal. É um pecado. Caraca. Quer dizer que eu tenho dinheiro? Tá bom. Vai botar 46, vai. Para de chorar. Pega o meu ombro. Fala, manda. Digita aí, vai. Então você vai coisar, né? Vou. Você avala ele e ligue pra ele. Já era. Pra ele ou pra você? É pra eu. Já era. Fechou o negócio? Fechado. Beleza. Vai embora com a bicicleta, ele vai. Que bicicleta? Aquela ali? É. Que saci Redmond Haifei, hein? Que saci Redmond Haifei. 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 Tchau, tchau.